Para unir esforços contra a maior crise sanitária da atualidade, a Fiocruz lançou o programa Unidos contra a Covid-19. Iniciativa que organiza parcerias público-privadas para viabilizar ações de enfrentamento à pandemia, que, posteriormente, ficarão como um legado para a sociedade. Graças às doações dessa rede de solidariedade, usamos nossa experiência para trazer respostas concretas que rapidamente estão sendo colocadas em prática pelo SUS, do qual fazemos parte com orgulho. Uma dessas iniciativas foi a construção do Centro Hospitalar em Manguinhos, no Rio, uma unidade de tratamento do novo coronavírus que permanecerá funcionando para tratamento de outras doenças. Nossa rede também financiou importantes pesquisas e contribuiu para o aumento da capacidade de testagem no país. Isso porque possibilitou não apenas a produção de milhões de testes, como também a implementação de duas unidades de apoio ao diagnóstico, que, desde já, passam a fazer parte da rede laboratorial do SUS. Outra frente importante foi investir nos equipamentos e na adaptação da fábrica que vai produzir a vacina contra a Covid-19 em uma escala que garanta a autonomia e a soberania nacional. Nós também fornecemos EPIs para profissionais de saúde e fortalecemos a rede hospitalar do SUS, com medicamentos, ventiladores pulmonares e outros insumos. Apoiamos populações mais vulneráveis, auxiliando na prevenção da doença e incentivamos a geração de renda. Também destinamos recursos a diversos projetos sociais pelo edital Ações Emergenciais. E ainda equipamos um barco ambulatório que vai permanecer ativo para atender comunidades ribeirinhas na Amazônia. Há 120 anos, somos uma instituição a serviço da vida e reafirmamos o nosso compromisso pelo acesso universal à saúde. Rede de solidariedade unidos contra a Covid-19. Esse é o legado de quem sabe que a ciência e a inovação são as maiores ferramentas para reduzir os impactos da pandemia. Muito obrigada a você, que investe e acredita no trabalho da Fiocruz.